Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No dia de hoje, bora falar sobre o Marcelo Moreno, porque ele comentou um pouco dos salários atrasados e revelou que alguns atletas estão ajudando funcionários do clube. O atacante destacou a chateação pelos débitos, mas mostrou confiança de que o clube sairá desta situação, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando serve de uns novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre um dos principais líderes do elenco do Cruzeiro, o atacante Marcelo Moreno, que revelou nesta segunda-feira que os jogadores estão precisando ajudar funcionários do clube que estão com salários atrasados. A declaração foi dada em entrevista à ESPN Brasil e ele disse assim, Tem gente que precisa mais do que eu no clube e que está passando por necessidade. Todos os jogadores que podem estão ajudando, até a diretoria ajuda, é um momento de aprendizado para todo mundo, eu confio que o Cruzeiro vai sair dessa situação, disse o atacante, né? Quando o Moreno foi questionado sobre uma declaração recente do presidente Sérgio Santos Rodrigues em entrevista à Itatiaia no mês passado, ele afirmou que quem está no Cruzeiro está por amor e está porque quer. E ele disse assim, Qualquer trabalhador, qualquer funcionário fica chateado quando não recebe seu salário e larguei um contrato milionário na China para estar aqui, por respeito ao clube, aos torcedores, por amor a essa camisa que tenho, disse o Marcelo Moreno. E em pelo menos quatro meses não consecutivos, o Cruzeiro deixou de pagar o que era de direito dos funcionários. O clube deve a totalidade dos vencimentos de junho de 2021, parte de outubro de 2020 e de maio de 2021 e também estão em abertos, né? Além disso, os mineiros não pagaram nada do 13º do ano passado e entre os jogadores a situação é ainda pior. Na última semana, o Cruzeiro completou o terceiro mês de atrasados e alguns atletas do elenco também não recebem o direito de imagem há quatro meses. Jogadores que integraram o grupo em 2020 ainda têm aberto o salário de outubro e o 13º daquele ano. E nessa segunda-feira, os torcedores do Cruzeiro se mobilizaram para comprar cestas básicas para os funcionários mais necessitados. A iniciativa arrecadou mais de 3 mil reais e com o objetivo de pagar salários, o clube tem recebido doações na campanha CruPix. Entre o fim de maio e o último dia 9, o Cruzeiro informou ter recebido 125 mil reais, né? Então, é claro, ajudar o clube nesse momento aí é uma coisa assim, né? De honra, né? É claro, a gente entende que o momento é delicado e tudo, né? Igual o próprio Marcelo Moran disse, a gente sempre fica um pouco com aquela coisa na cabeça, né? De se a gente vai conseguir ou não sair dessa crise, né? Igual eu sempre falo que pra vocês a única saída é o clube empresa, não tem outra saída. Eu quero ver vim conselheiro lá no dia da votação do projeto, que vai ser no dia 2, né? Chegar e falar não, não vou aprovar o projeto para o Cruzeiro se transformar em clube empresa. Então, acaba logo, fecha as portas, demite todo mundo ali. Não é demitir, né? Porque a gente já tá com o salário devendo, a gente já tá naquela. O cara pode ir embora se ele quiser. Ele tá lá porque ele gosta, né? Então, ele gosta do clube, ele respeita o clube, ele tá lá pra ajudar, né? Então, chegar um conselheiro, o cara chegar e não votar a favor do clube empresa Porque ele vai perder um pouco de poder dentro do próprio conselho Ou porque ele vai perder um pouco de prestígio, um pouco de privilégio Aí é sacanagem com quem trabalha e tá com o salário atrasado É sacanagem com os jogadores, é sacanagem com a torcida que ama o clube É sacanagem com o clube É sacanagem até com os próprios conselheiros se eles se dizem cruzeirenses, viu? Se ele se diz cruzeirenses, chegar na hora que o clube necessita dele virar as costas Isso aí sim é sacanagem, né? Então, é claro, o Marcelo Moreno é um cara que eu respeito bastante, né? A gente até falou muito aqui sobre ele ter largado, né? Esse contrato lá que ele ia ganhar 50 milhões de reais em dois anos na China Pra voltar pro Cruzeiro, pra ganhar 200 mil por mês, né? E 100 mil é o Cruzeiro que paga e 100 mil é o Supermercado do VH Então, é um momento delicado nosso, é um momento delicado de tudo, né? E claro, precisamos sair dessa crise o mais rápido possível Senão o Cruzeiro não vai se sustentar, né? Se ele não conseguiu acesso esse ano, fica muito difícil dele voltar pro ano que vem A menos que o projeto clube empresa acelere Agora, os nossos deputados lá estão na maravilha do mundo, né? Não tem nada melhor pra fazer, não tem nada Não tem que votar nada, né? Melhor ficar de férias, nem ir pro plenário, nem nada Então, assim, se não tiver uma aceleração de todos esses componentes, né? Tem o Cruzeiro se transformar em SAF, no Conselho Aí tem que depender de votação de projeto lá no Legislativo Aí tem que depender de aprovação do Presidente Aí tem que... é muita coisa É um conjunto, né? Então, a gente precisa acelerar tudo isso A captação de recursos tem que ser acelerada também Pra gente conseguir colocar os débitos em dia, primeiramente E depois que tá com as outras dívidas Pra lá na frente a gente pensar em ter um time mais qualificado Eu acho que essa parte de contratar é a pior... Não é a pior, é a última, sabe? Primeiro você coloca todo mundo do salário em dia Depois você paga suas dívidas lá que você tem, né? E depois você pensa em fazer investimento no futebol e essas coisas É claro, né? O investimento no futebol vai vir assim Quando você coloca o salário em dia Quando você quitar as dívidas ali Você vai poder contratar um jogador mais... Com peso maior Um cara mais qualificado pra te ajudar A conseguir seus objetivos, né? Mas... Primeiro a gente tem que ir pelo prioritário, né? Pelo que a gente precisa hoje Que é que tá esses débitos aí, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto